Tô chando na cadeira agora, viu? Tô chando aqui na cadeira Sei lá Mesmo que você se corte em esse casamento Por causa dos filhos com muito tempo Com 10, 20, 30 anos Até se assustar com os seus cadeiros brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Ou vai lembrar do tempo que tinha 20 anos Vai lembrar de mim E se perguntar por onde esse cara deve estar E eu vou estar Não te esperando nem que já esteja velinha Gaga Com louveta viúva sozinha não vou me cortar Vou ligar, te chamar pra sair namorando o sofá Nem que seja a lei dessa vida Eu vou estar Não te esperando Nossa senhora, muito bom Eduardo, querido, obrigada pela presença junto com a gente E vamos fazer o seguinte A gente vai Eu vou fazer o seguinte